Pode ir. Ó turminha, aqui aconteceu o seguinte, ele foi na autopeça, comprou essa peça pro carro dele, eu não sei nem se é de um carro. Eu sei que ele trouxe pra... porque o nip da peça antiga é outra medida de rosca. Aqui é 12 por 1,5 e o nip dele é 14 por 1,5. Então, como é que eu sei que é 14 por 1,5? A gente mede o diâmetro da peça, né, 14 milímetros. Aí a gente vai com o pentinho de rosca, né, que eu ensinei pra vocês lá no outro vídeo lá. E confere a medida. Tem que dar exato, o pentinho de rosca tem que encaixar certinho ali. Então, ó lá, 1,5. Então eu sei que é um M14 por 1,5. 1,5, vocês lembram que eu falei, né? 1,5 quer dizer que tem 1,5 milímetro entre cada fio de rosca, tem 1,5 milímetro. Então é 1,5 M14. Eu vou furar isso aqui e vou fazer a rosca aqui. Eu já mostro pra vocês que isso aqui é um material traiçoeiro e é um material frágil. Tem que tomar muito cuidado na hora de furar isso aqui, senão ele quebra. Ele quebra muito fácil. Eu vou furar ali na morsa mesmo, com a furadeira manual, e eu já explico como é que eu faço pra furar isso aqui. Pode ir. Ó, turma, eu prendo aqui na morsa. Vai ter um monte de gente aí falando que é errado fazer isso aqui que eu vou fazer. Mas eu faço isso aqui já faz décadas, entendeu? Eu sei fazer. Então, pra mim é simples fazer isso. O ideal seria montar na frezadora, esquadrejar tudo isso aqui. Fazer o furo. Depois fazer a rosca num alinhamento certinho. Mas eu faço assim porque eu já tô acostumado a fazer assim. Eu alinho essa peça bem reto aqui, ó. Eu já tenho essa noção, entendeu? De alinhamento. Eu deixo ela bem reta. Eu venho com a furadeira aqui, ó. Depois vocês vão ver eu furando isso aqui. Eu consigo fazer esse furo impecável. Eu consigo analisar se tá reto ou se tá torto na hora que eu tô furando. É técnica. Isso é coisa que a gente vai pegando com o tempo. Vai aprendendo. Isso aí é experiência. Eu vou furar aqui, então, com uma broca de 12 milímetros e vou fazer uma rosca 14. O alumínio é um material macio, é fácil de fazer rosca. Só que ele é perigoso na hora de furar. Principalmente segurando a furadeira na mão. Entendeu? Eu vou fazer um furo aqui pra vocês verem. Outra coisa, turminha, que eu esqueci de falar. É lógico, eu já tenho um furo aqui pra que já vai me servir de guia. Se essa peça fosse virgem, sem furo nenhum, aí eu não aconselho a furar na mão, não. Aí isso vai estragar a peça, vai perder a peça. Aí tem que ser na frezadora mesmo, numa furadeira de bancada. Mas aqui, como eu já tenho esse furo guia, eu consigo acompanhar esse alinhamento. Eu tenho essa sensibilidade segurando a furadeira, entendeu? Então eu consigo fazer isso. Mas é mais por causa da experiência. O alumínio, sempre com muito óleo. Você tem que furar o alumínio sempre com muito óleo. Porque ele empasta. Isso aí gruda. Fica terrível isso daí. Deixa eu pegar um do óculos. Então, turminha, aqui é o seguinte. Quando eu vou segurar uma furadeira, eu sempre deixo o meu cotovelo aqui, ó. Colado no meu corpo, ó. Entendeu? Eu seguro ela com muita firmeza. Porque se isso aqui der uma jogada, você pode se machucar. Ela pode até quebrar seu braço. Entendeu? Eu apoio aqui. Eu seguro com muita firmeza aqui. Eu grudo nela mesmo. Porque se ela chegar a travar lá, ela para. Mas ela não vai sair da minha mão. Entendeu? Se você ficar com a mão boba aqui, ela vira, ela dá no seu queixo. Ela vai machucar você. Entendeu? Então, ó. Segura mesmo. Pega isso aqui. Que ela vai chegar até parar. Se ela travar, ela para. Ela não vai escapar da mão. Aqui, ó. Bastante firmeza. Então, vamos lá. Ó. Acostou lá, ó. Começa com calma. Não empurra essa furadeira. Que ela entra de uma vez. Entendeu? Começa com calma. Ó. Tá vendo? Ela vai de uma vez. Ó. Ó. O alumínio é assim mesmo. Metra e chuveiro. Ó. É difícil. Isso aqui é difícil fazer. O que eu acabei de fazer aqui agora. Entendeu? Mas é por causa da experiência. A gente consegue fazer por causa da experiência. Mas que nem eu falei. O ideal é uma morsa. Uma furadeira de bancada. Ou uma furadeira fresadora. Mas que nem eu falei. E... 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 E tomar muito cuidado. Porque esse serviço é perigoso. Pra se machucar, é facinho. Entendeu? Mas, ó. Pode ver, ó. O furos ficou perfeito, ó. Ó lá. Tá perfeitinho. Agora eu pego lá. Aqui, ó. 14,5. Ó aí, turminha. Aqui é aquele lance do 1, 2, 3. Tá vendo? Esse é funilado. Ele tem a ponta mais fina. Eu inicio com esse. Entendeu? Bastante óleo. Né, ó. Se você quiser conferir se é realmente o macho certo, ó. É só fazer igual o pentinho de rosca. Com o próprio macho. Entendeu? Mede o diâmetro com o paquímetro. E encosta ele aqui. Dá pra ver, né, Fio? Uhum. Então é ele. Não tem erro. Então vamos lá. Ó. Bastante óleo. Outra coisa. Esse macho tem que descer alinhado. Você tem que ter essa sensibilidade também pra fazer ele descer bem reto. Bem retinho. Ó. Bem retinho, ó. O principal é esse início aqui, ó. Esse início aqui. Você tem que ter essa sensibilidade de saber que ele tá descendo bem retinho. Bem impecável mesmo na peça, ó. 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 Tá vendo? Ó. Ele tá perfeito. Ele tá alinhado com o furo, ó. 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 Obrigado. Olha lá. Tá vendo, turminho? Só que esse negócio de fazer o furo com a furadeira de mão, eu não aconselho quem não tem experiência, porque é 90% de certeza que vocês vão quebrar a peça do cliente. Entendeu? Eu faço assim porque eu tô acostumado, eu tenho experiência. Mas não faça assim se você não tem experiência com furadeira manual, porque você arrebenta a peça. A peça é frágil, entendeu? Ela não vai aguentar um tranco, um golpe violento, ela não vai, ela vai arrebentar. Eu faço assim porque eu tô acostumado a fazer. Então é isso aí, turminho. Aqui tá resolvido o problema. Depois vai uma roelinha de alumínio aqui, entendeu? Passa uma velha rosca. Provavelmente isso aqui deve ser um sensor de temperatura, alguma coisa, né? Deve passar água aqui dentro. Pode ser até que seja uma peça de moto isso aqui, eu não sei do que que é. Então é isso aí, turminho. Quem gostou, dá um like aí, ó. Se inscreve no canal. Mais uma dica boa aí, tá bom? E outra coisa. Faça teste. Faça muito teste. Pega um pedaço de alumínio. Fura. Vai treinando. Treina bastante. Já não vai direto na peça. Você quebra uma peça dessa, ao invés de você ganhar dinheiro, você só vai perder dinheiro. Você vai ter que comprar uma peça nova pro seu cliente. Entendeu? Então treina bastante. O mais importante é você ter experiência. Entendeu? Treina bastante. Beleza, turminho? Então valeu. Tchau. 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 Tchau.